Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Morando nos Estados Unidos. Meu nome é Antônio e nesse vídeo de hoje, vou levar vocês para conhecer a capital do estado do Utah. Estou falando de Salt Lake City, a cidade onde fica a sede da Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. É galera, uma cidade muito bonita, desenvolvida e vou levar vocês para conhecer lá. Então, sem mais delongas, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui no bairro de Santa Mônica, um bairro muito bonito, chique, elegante. E se você gostou do vídeo de Salt Lake City, se inscreve no canal, deixe o seu like, comparte com seus amigos, que tem muito o que mostrar aqui nos Estados Unidos. Tem mais uma viagem que eu fiz até Utah, pretendo mostrar para ti, ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.